Aqui é Zé Trevera do que eu importar.com A sentar me oferecer do menino para ser padrinho É, que dia é o batizado? Ah, no dia 29 Já tem nome do menino? Ah, não tem ainda E como é que vai se chamar? Magro E o subenome do meu filho? Mota Não, meu filho, eu não faço isso não Esse meu afilhado, que já estou querendo bem Já estou querendo, eu compro a presente para ele Esse meu afilhado vai ser o menino de estimação Mas se você botar o nome dele de Mário Mota Quando ele começar a crescer, começar a brincar Os meninos vão apelidados Vão chamar de Mário Mota Não dá certo Não, eu aceito ser padrinho do menino Agora eu queria que você botasse outro nome, viu? Tá bom? Não pode Mário Mota não Porque é um caminho aberto para chamar ele de Mário Mota, viu? Tá bom Pode combinar que a despesa é o banco todo Não vai precisar, viu? Tá, comadre? Agora eu vou chamar de comadre, viu? Passe bem Passe bem Passe bem Passe bem Passe bem Passe bem Passe bem